Música Meu número preferido é o 69 Alocal Wollemala Alocal Chase Brown E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o que você quer? Não há problema, não há problema Não há problema Mas é bizarro Eu sei o que é Eu tenho que iria Eu estou aqui Eu quero que você não tenha Eu quero que você não tenha Eu quero que você não tenha Eu não tenho que você não Eu sinto que você não tenha Eu não tenho que ir Eu estou aqui 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 Meu favor número 69 Alocar Regos O grego Que bem-me nas tu Tum-pum-pum-pum Uau A lá te achar Tum-pum-pum-pum Tum-pum Tóch hoi, tóch hoi Tu guardou gesto IU AQ ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL